Fala galera, beleza? Rodrigo Nari com mais um vídeo aqui de Muway Dessa vez eu vou estar trazendo uma atualização aí do servidor né Que agora eles mudaram o sistema de Reset Master Onde você pode estar conseguindo itens aí de Relíquia até itens PVP tá Eu ganhei essa asa aqui na box que eu tinha adquirido ontem né E essa staff aqui eu adquiri aí graças ao Zelotus né Que fez uma trade aí bem de boa comigo Eu tava com uma arma não muito boa e ele trocou mesmo assim Porque viu que eu era iniciante tá Eles mudaram o sistema de Reset Master Que é quando você está com a pontuação full Você tem direito a dar um Reset Master né Onde você adquire uma box aí que são 4 box Uma pra cada classe onde tem 90% de chance aí De vir no item específico da classe 5% se eu não me engano de Relíquia E 5% de 7 PVP Eu dei muita sorte aí de adquirir essa asa e eu vou estar mostrando aí pra vocês aí Como é obter essa box né Primeiramente você vai ter que estar com full pontuação aqui E level 600 Você vem aqui em Nória E clica aqui nesse personagem ó Master Reset Lembrando que você tem que estar com o primeiro slot do inventário aí É vazio tá Vamos aqui dar o Reset Master Efetuado Eu voltei pra Lorencia Lembrando que ao dar o Reset Master aí Você fica com a sua pontuação é... Zerada né Vou logar aqui Ó Minhas pontuação voltou ao normal E aqui está a minha box Eu dropei uma DSM Dei muita sorte aí E vou estar mostrando pra vocês aí O que é que vai dropar né Vendo aí ó 90% de alguns itens Da categoria Classe E 5% da categoria Relíquia 5% de itens PVP Ou seja Essa asa que eu consegui Foi nesses 5% aí De itens PVP É... Infelizmente no fórum ainda não saiu tá A... A imagem né Com... Todos os itens que podem ser dropado Mas brevemente eles vão estar apostando aí Vou botar indo pro servidor PVP aqui Que pra... Servidor de trade né Porque pra dropar essa box Você tem que estar sem nenhum item no inventário tá Vou colocar ela no baú aqui E vou logar em outro personagem aí Depois eu passo o item pra cá de novo Isso aqui Eu acho que isso aqui O PK tá sem nada né Tá só com a Glove aqui Mas dá pra vender Agora a gente vem aqui no baú Pega a box Lembrando que pra fazer o drop dela Ela tem que estar no primeiro slot também tá Vamos lá Primeiro slot Com a parte do 04 aí Do Venomist e Full tá Eu tô querendo montar esse set aí E é uma boa pra mim aí Espero que vocês tenham gostado aí Deixa de estar pedindo item aí No serve de trade E vai o pack da mais futuro tá Então é isso galera Lembrando aí que o Jota tá com o canal secundário aí Eu vou tá deixando o link na descrição do vídeo Se você gostou do vídeo e não está inscrito no canal E se inscreve tá Deixa o seu like pra ajudar o canal A crescer e compartilha esse vídeo E até a próxima Fui